Música Vim falar com você porque sei o quanto gosta da Marie Cruz Claro, porque ela é uma menina muito boa Sim, eu concordo com você e por isso quero pedir que quando eu... Quando eu não estiver aqui, vá visitá-la Ajude-a, ajude em tudo que ela precisar Falar com ela e insistir que vou mandar dinheiro todo mês pro meu irmão construir a casinha que eu prometi Mas ela se recusa a receber qualquer coisa de mim Nossa, até que enfim apareceu Não queríamos começar a jantar até que você chegasse Bom, eu já estou aqui Você foi ao cartório? Fui Eu vim de lá, demorei porque o assunto se complicou Então vai ser impossível ir com você neste final de semana Eles não conseguiram me entregar a escritura Não está pronta nesse momento e mesmo acelerando Provavelmente vão me entregar na próxima semana Mas eu quero entregar pessoalmente pra Marie Cruz Vamos, Otávio Boa viagem, Eduardo E quando voltar, espero que não esteja casado Eu duvido muito, Esther Com licença Nos vemos em breve, Eduardo Olha só, não vai me deixar na mão, hein? Não, eu já disse que não Na semana que vem estarei na capital Bom, te espero sem falta, tá? Boa viagem Eu não posso deixar ele ir Não posso Eu já sei o que vou fazer O meu avô tem uma arma escondida Eu já vi há muito tempo É, vai servir O Otávio não vai embora Ele não vai O Otávio não vai embora Ele não vai Ele não vai Mira O que passou? Mira, 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 mira Até convencermi. Convencer-se de quê? De que você é Maricruz. Meu nome é Maria Alejandra. Ah, então sim é Maria Alejandra. Sim, senhor. Quando se lhe negou? A vi hoje no aeroporto de Toluca. Eu não sei o seu. Meu nome é Octavio. Octavio Nervais. Você é Maria Alejandra? No momento sim. Não quer minha companhia? Você deve imaginar por que eu estou nesse cassino, não é? É, mais ou menos. Bom, então fique sabendo que não posso perder tempo com gente como você. Sabe de uma coisa? Você me dá pena. Te dou pena por quê? Dá pra ver que é calculista e interesseira. Você acha isso porque não me conhece? Ah, sim. Tenho alguma experiência com mulheres. Com todo tipo de mulher? É, mas talvez não tenha tanta experiência como você já teve com os homens. Para! Você sabe o que isso pode lhe custar. Não sabe? Sei. Deve estar esperando a filha do governador. Devem ter marcado aqui. Boa noite, Maria Alessandra. Boa noite, Octavio. Está esperando alguém? Sim. Estou esperando uma moça. Na verdade, o cassino precisa de jogadores. Não de pessoas que vêm aqui pra namorar, não é? Eu já joguei algumas vezes. Poucas vezes. E a moça que você está esperando atrapalha porque ganha fichas pra jogar por ser filha de quem é. A filha do governador da Ilha Dourada. Não se preocupe. Quando ela chegar, eu vou levá-la pro salão ou então pro restaurante do cassino. Ah, não. Não, não, não. Eu não estou pedindo isso. Imagina. Não, não. Mas eu é que insisto. Porque me preocupo muito com a prosperidade do cassino. Ah, que lindo. E com a dona dele também, senhora Mendonça. Deixa que se vayan de tu vida, que se cierren as heridas que esta vez te hicieron mal. E que mal, venga que se apag... Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Só o tempo que eu pedirei perdão por o mal que leíte a tua amor. Arrepentido estou. Regresa a mim por favor. Amémonos de novo como antes Provemos a luna neste instante E agora diga-te E agora diga-te Nós do ocidente Achamos ridículo conquistar mulheres com joias Você a ama, não é? Você está se aproveitando da fragilidade desse homem Porque eu tenho a impressão de que ele está louco por você E com certeza Ele está procurando uma primeira dama Isso não seria nada mal, não é? Então eu poderia facilmente chegar a ser o Genro do governador E não é isso que você quer? Não, eu não quero nada, senhora E não me faça ou me arrepender de ter faltado Meu trabalho para te ajudar E eu agradeço mais uma vez pelo que fez Deus, como você fala besteira? De onde tirou essa ideia? Daqui Do fundo do meu coração O seu olhar Quando encontrou o meu Ontem à noite na festa Não vamos discutir Já te alertei sobre a Dóris Mas além disso Eu quero dizer que Vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance Para te ajudar Eu já fiz isso duas vezes Sendo assim Não duvide da minha lealdade Você tem uma filha Leve logo, Juanita Por favor Não, não, não Espere um pouco Por acaso não vai me deixar ver a sua filha? Não Por que não me deixou conhecer a sua filha? Eu imagino que ela seja tão linda quanto a mãe Ou por acaso Não queria que eu soubesse que tem uma filha? Olha, esse assunto não é da sua conta, tá? É que eu adoro crianças Sabe Eu tenho um filho Mentira O senhor não tem nenhum filho Eu tenho sim Mas infelizmente eu não sei onde estar Mas vou procurá-lo Eu sinto que ficou decepcionado Agora que sabe Que sou mãe Não Só me decepcionei Por tentar esconder Olha Eu também não tenho que sair espalhando isso pela Ilha Dourada Maria Alessandra Uma mãe solteira Não tem por que se envergonhar disso Acha mesmo que sou mãe solteira? Então é casada? Não é da sua conta É Tem toda razão Me desculpe Otávio Obrigada Por me avisar Que não sou bem-vinda nessa ilha Eu não vou embora da Ilha Dourada Sr. Narvaes A sua namoradinha Tá doida Pra eu ir embora Mas eu não vou Agora eu posso ir? Quando quiser Chegou o momento, senhora Leve a menina para o pai E deixa sós com o Sr. Narvaes Claro Com licença Aqui está a sua filhinha, Sr. Narvaes Doutor, essa é a minha filha? Onde ela está? Eu quero vê-la Lamento, mas sua esposa não quer vê-lo O trato foi de que o Sr. unicamente veria sua filha Mas pobrezinho, doutor Está sem pai E é uma menina tão indefesa Agora eu quero ficar mais tempo com a minha filha E quero também ver a Maricruz E eu já disse que não é possível Sua esposa impôs como condição não vê-lo nem que o Sr. a visse Por isso me deu poder absoluto do caso Tá, mas eu quero a sua permissão pra levar um pouco a minha filha E o Sr. não pode me negar Neste momento, sim Mas por favor, eu quero entrar num acordo com a Maricruz Saber quando posso levar a menina pra passear Pra ficar uns dias comigo Eu posso ficar a sós um minuto com ela? Ah, mas é claro Eu vou resolver uns assuntos e já volto num minuto Vem Vem, princesa Isso Meu Deus, é minha filha Que culpa você pode ter, minha garotinha? Meu amor, que linda você é É tão linda como a sua mãe Tão frágil Tão indefesa Eu vou te levar comigo A Vio está dizendo que vai levar a minha filha pra morar com ele Ele não vai conseguir, senhor Venha comigo, por favor As suas ordens Eu preciso lhe pedir um favor Se estiver nas minhas mãos, conte comigo Eu quero que use a sua boa influência pra que a minha ex-mulher me entregue a minha filha E sua filha vai ser minha filha? Mas é minha filha, e eu a quero comigo E eu garanto uma coisa Se ela se casar comigo Eu lhe garanto, vai ser como uma filha pra mim Isso, se casarem Mas o senhor acha que pode casar com uma mulher como a Maricruz? Olha, eu dou minha palavra de honra que se a senhora Mendonça me aceitar Eu vou casar de imediato, de verdade Pois pra mim não há nenhuma graça em ver minha filha vivendo com o padrasto Isso, sem contar que eu sei o tipo de relação que o senhor tem com a minha ex-esposa Que isso? Que isso? Estou brigando Faz com isso, gente Que isso? Tigo ele, tigo ele Se solta, se me solta Se solta Se é infeliz Me feliz é você Você é um covarde Você é um covarde Me solta Se acalmem Calma, gente.